Olá pessoal, dando nossa continuidade a nossa série de exercícios para respiração. Até o momento a gente está treinando e até os vídeos anteriores nós falamos da questão de como funciona a respiração, de como o pulmão se comporta quando ele está cheio. Então nós vamos começar novamente a fazer uma recapitulação dos últimos exercícios que nós fizemos que é um dos melhores que eu costumo fazer, que é quando o pulmão já está cheio, eu dou mais um ou dois segundos para ele relaxar e eu coloco mais um pouquinho de ar dentro dele e ele vai relaxando, eu não solto o ar que está dentro dele, depois inspiro mais um pouquinho. É como se fosse 10 centavos de ar, vamos supor, eu encho completamente e não cago mais nada, eu acho que não cago mais nada dentro do pulmão e daqui a pouco eu coloco mais 5 centavos de ar. Ele ampliou mais 5 centavos de ar, né? Então é como se fosse, ele vai expandir cada vez mais. E à medida que ele vai expandir, ele fica um tenso, em 1 ou 2 segundos ele volta a relaxar. Vamos refazer então esse exercício. Inspira completamente, tira o gás carbônico primeiro. Inspira completamente, tira o gás carbônico primeiro. Se você sentir tontura, senta na cadeira, tá bom? Não esquece disso. Então o que eu fiz? Expandir o pulmão e comecei a ir como se estivesse engolindo um pouquinho mais de ar. Agora, lembrando sempre, o lugar que o pulmão mais expande é para baixo. Para que isso aconteça, dilatar sempre para baixo. Agora nós vamos trabalhar um pouco essa região intercostal aqui, que também é muito importante na dilatação. Para que isso aconteça, na maioria das vezes quando a gente inspira profundamente, como eu já disse, ele vem para baixo, as costelas tendem a abrir um pouco mais e é natural que essa região daqui fique mais elevada. Só que agora nós vamos fazer, nós vamos travar aqui na frente, tá certo? Para que ao inspirarmos completamente, não haja essa expansão aqui para cima, mas que vá lá para trás. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu costumo fazer isso aqui, ó. A gente coloca braços para frente e para cima, como se tivesse um cotovelo sobre o outro, olha lá, um cotovelo dentro da junção do outro. Vou tentar pegar, peguei aqui meu dedão, tá? Quando eu fiz isso, o que que acontece? Eu estou, olha só, aqui na frente, por mais que eu tente inspirar profundamente, aqui na frente é como se tivesse travado, correto? Então, aqui atrás vai ficar agora, é onde está mais esticado. Então, se eu tentar fazer uma inspiração profunda agora, eu vou começar a sentir expansão para baixo e mais dificuldade de expandir para cima. Mas, em compensação, eu vou sentir a região das costas mais dilatando. Então, nós vamos fazer isso agora. Inspira completamente. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Solta. O que vocês podem perceber? Que à medida que o pulmão já está cheio e a gente vai dando pequenos golos de ar, você pode perceber que a própria musculatura aqui atrás, ela começa a dar uma esticada a mais. Sejam do trapézio aqui atrás. Então, o que que está acontecendo? Lá dentro eu estou começando a forçar toda a parte interna da parte torácica para poder a gente se acostumar com uma nova rotina de atividade com os pulmões. Por isso que quando a gente vai tocar, a gente precisa fazer exercícios de respiração para poder dar esse alongamento. Está certo? Toda vez que a gente for tocar, a gente precisa fazer exercícios para poder dar essa corda, a corda, a musculatura. O pulmão é um músculo involuntário. Quem faz o movimento dele é o diafragma. Diafragma, eu já falei. Não entrar no diafragma. O ar, ele entra no pulmão. Só que para que o pulmão se expanda, quem define o espaço que o pulmão vai preencher é o diafragma. Então, por isso que eu imagino sempre para baixo, cada vez mais. Está certo? Bom, não precisa fazer todos os exercícios em um dia só. Você pode estar alternando exercícios. Esses aqui são apenas alguns, entre tantos que existem na internet. E esses exercícios é um dos que eu aprendi durante esse tempo de estrada, com alguns masterclasses. Enfim, a gente vai trocando muita informação. Tem bastante outras informações. Outros exercícios também que a gente fez agora, cruzando o braço aqui na frente. Muito importante fazer também, sentado em uma cadeira. Inspirar completamente. Fazer exatamente. Travar aqui na frente. Inspirar completamente. Sentado na cadeira. E aí, quando você estiver completamente cheio, fazer uma pequena inclinação com a cadeira, na cadeira, para frente. Vocês vão perceber também que essa região das costas, a musculatura das costas, vai ficar um pouquinho mais alongada. Vai relaxado também, tá? Não se esqueça de colocar isso na rotina de vocês. Até a próxima. E vamos seguir em frente nas nossas dicas e estudos para trompete. Tá bom? Forte abraço!